Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu vim fazer um pequeno vídeo de uma pequena apresentação daquela empresa que eu estou trabalhando na campanha, tá? É da empresa TPM de ofertas e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Instagram deles, um pouquinho do blog, do site e da página do Facebook, tá? Bom, mas antes de continuar esse vídeo, vão se inscrevendo lá nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui em algum lugarzinho o Instagram, o Face e o blog, tá bom gente? E vou deixar também todas as redes sociais da loja TPM de oferta aqui no box de informação. Então é só você ir lá, procurar, se inscreve, gente, segue eles que eles têm muitas promoções boas e muitas coisas legais, gente. Muitos lançamentos, produtos de alta qualidade, tá? Então vamos lá continuar. Gente, um recadinho para vocês. Se vocês querem ser parceira deles assim como eu sou, é só vocês entrarem em contato via e-mail, tá? Eu vou deixar também o e-mail aqui embaixo no blog de informação e mandem um e-mail para eles, mandando uma proposta, tá? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então é só entrar em contato e eles vão analisar o seu perfil, né? Vão fazer uma análise e aí eles vão entrar em contato com você e vão fazer um retorno, tá? Bom, então é isso. Ser parceira deles é uma coisa muito legal, gente, tá? Eles te dão toda referência, eles te dão todo suporte e é muito legal. Eu tô gostando muito, 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 tá? Então eu vou deixar para vocês agora rolando aí um pouquinho do Instagram deles, um pouquinho das redes sociais deles, tá? Eu vou fazer uma pequena apresentação para você estar conhecendo melhor a empresa TPM de ofertas, tá bom, gente? Então vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado dessa pequena apresentação que eu fiz para vocês, tá? Como eu já falei antes, eu vou deixar todas as redes sociais deles aqui no bloco de informação E se você quer ser parceira deles, você manda um e-mail também que vai estar no bloco de informação, entre em contato e entre em contato, tá bom, gente? Também eu vou deixar todas as redes sociais, também eu vou deixar todas as redes sociais, também eu vou deixar todas as redes sociais e não esquece, gente, de se inscrever no canal, dá um like no vídeo se você gostou, tá? E se tiver alguma dúvida, comente aí embaixo, me segue lá no blog, que eu posto muita coisa legal também pra vocês, tá bom, gente? Então, esse foi um pequeno vídeo e espero muito que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, gente!